Sempre busquei fugir, eu sempre quis me enganar Achei que tinha mãos, respostas pra me consolar Me escondi assim, num relicário sem chave Que se perdeu de mim na chuva ao fim da tarde A dor é maior, quando se olha e não se enxerga Não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Você passou por mim e eu tentei me agarrar No que eu podia ver, mas eu não via nada E triste sem saber, eu tinha tudo e nada Pois eu não vi você comigo nessa estrada A dor é maior, quando se olha e não se enxerga Não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra ficar aqui Pois sei que nessa noite vai me iluminar Pois sei que nessa noite vai me iluminar Como você vai me iluminar Não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra fingir, não tenho tempo pra me iluminar Quando se entregar atikテ grim, eu tiver pra ficar aqui Obrigado.